Eu continuo com os pés na areia Continuo com minhas ideias Procurando fazer meu melhor Mas sigo sempre no meu caminho E apesar de sentir sozinho Nunca vou me sentir menor Tenho uma espada e um sentimento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva A verdade é você toda tua Eu continuo na praia brava Cada tubo a minha alma se lava Meu cumpade a gritar no canal Mas não esqueço de onde eu venho Dos amigos que eu tenho Porto a porto, uma luz no farol Tenho uma espada e um sentimento Se não vivo o melhor momento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva A verdade é você toda tua Tenho uma espada e um sentimento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva A verdade é você toda tua A verdade é você toda tua A verdade é você Deve estar duro Nem só, né? Tá bem? Meli-mex total Deve ser comendo areitas Gente, felicidade é isso Você tá com cabelo assim, duro, descabelado.